Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como conseguir montar o set completo das Valkyrias. Eu percebi pelos meus últimos vídeos que muita gente estava na dúvida como montar o set das Valkyrias e nesse vídeo aqui eu vou mostrar a batalha contra as Valkyrias que a gente habilita esse set e vou fazer o passo a passo pra vocês. Basicamente é muito simples galera, nós precisamos matar 3 Valkyrias específicas pra gente ter o drop das 3 partes do set, uma delas fica em Niflheim, a outra fica em Muspelheim e a outra em Aufheim. Eu vou fazer o seguinte rapaziada, eu vou passar batalha por batalha dessas 3 Valkyrias aqui, caso você não queira ver a batalha é só você pular o trecho do vídeo um pouco mais pra frente. Lembrando uma coisa muito importante galera, eu já fiz dois vídeos mostrando como vocês acessam os reinos de Muspelheim e também de Niflheim, eu vou deixar os links aqui na descrição e também na seção de comentários. E uma dica importante galera, eu aconselho que vocês finalizem a campanha do game primeiro pra depois começar a matar as Valkyrias, não vale a pena você ficar tentando matar a Valkyria antes de finalizar o jogo, até dá pra você matar algumas, mas realmente vai ser perda de tempo, não vale a pena. Então a minha dica é que você zere primeiro pra depois fazer esse tutorial aqui e também é importante que você tenha suas lâminas do caos e também o machado Leviatã upados no máximo. Que no caso eu já fiz um vídeo como fazer isso, também o link tá aqui na descrição, que na verdade é o mesmo vídeo, que consequentemente quando você abre Niflheim e Muspelheim, você vai conseguir upar essas duas armas. Então o link tá aqui na descrição. Dito isso galera, vou passar aqui o gameplay com a primeira Valkyria que vai dropar a nossa primeira parte de armadura, é a de Aufheim. Essa gameplay que vocês vão ver eu fiz em live e sem mais delongas, roda aí! Só pra esclarecer, Svartalfheim é a terra dos Elfos Escuros, né? Certo. Mas você disse que os Elfos Escuros estão aqui em Elfheim há muito tempo. Enfim, os Anóis não deviam ser de Svartalfheim? Eles não parecem os Elfos Escuros. Pois é, né? Então você é bem... E mais perceptivo que os Aizir, são eles que pelo jeito não sabem a diferença. E foram eles que inventaram esse nome. Na verdade, os Anóis chamam seu reino natal de Nidavellir. Então os Elfos Escuros nem são de Svartalfheim? Nem um pouco. Só são Elfos de outra cor. Ninguém sabe quem surgiu primeiro, mas todos eles são de Aufheim. Mas por que eles lutam o tempo todo se são todos iguais? Isso é adorável. Hã? O mundo é assim. Hã? Nossa, que triste. Eu gostei desse nome aí, Svartalfheim. Acho que a gente tinha que fazer um funk com esse nome. Tchau, 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 tchau. Svartalfheim! Vai, vai, vai. Vai, Svartalfheim, vai, Svartalfheim, vai. Pega aqui, vai. Vai, Svartalfheim, vai, Svartalfheim, vai. Segura, Svartalfheim. Vai, vai, vai. Gostei, gostei. Pode fazer sucesso, pode fazer sucesso. Não tenho certeza, mas pode fazer. Vamo lá, chegando. Na próxima Valkyria. Na próxima Valkyria. Na próxima Valkyria. Ah, tem que matar o bicho, cara. O que é entrar na Valkyria logo aparece esse... Vocês não curtiram não, gente? Vocês não acham que pode ser sucesso não? Aí, foi pra vala, meu irmão. Não querendo entrar na Valkyria, o bicho não deixa, né, velho? É uma sacanagem. É uma sacanagem biruleibiana. Concordo, concordo. Só que vocês vão ver na série o quanto foi difícil pra conseguir esse negocinho que eu tô na mão aqui, ó. Vocês vão ver. Chega no meu Svartalfheim. Vamo lá, galera. Mais uma, hein. Vai, Svartalfheim. Ai, que delícia, cara. Vai. Vai no Svartalfheim. Vai. Vai no Svartalfheim. Ai, galera. Vocês são muito loucos. Eu sou normal. Vocês são loucos. Grava o clipe aí, ó. Viu, Samara? Vamo lá, galera. Vamo lá. Ó, quando você chega na Valkyria, chega o clima fica tenso, fica pesado. Essa Valkyria aqui, eu ainda não entrei na arena dela. Eu não sei como ela é ainda em questão de ataques. Na verdade, nem as outras eu sabia, assim. É que o ataque delas é bem parecido uns com os outros. Mas, assim, eu não tinha entrado na arena dela nenhuma vez. Porque quando você entra nessa área aqui, você libera o portal pra você voltar pra cá mais rápido. Só que antes, vamo dar uma explorada aqui pra ver se tem um Svartalfheimzinho gostoso. Tem nada, meu irmão. É cair no Biruleibe de cara. Opa, tem sim, rapaz. Aqui, ó. Tem sim, que gostosinho. E a gente continua aqui na Valhalla, meu irmão. É que, tipo, eu tirei muito dela no início, entendeu? Ah, Valhalla. Isso aí é mó apelação, mano. Isso aí de Valhalla, meu irmão. Pô, vai mandar Valhalla na tua mãe, parceiro. Pô, cara. Essa aqui é terrível, cara. Bicho, bota o sangue pra você ir pegar, né? Tipo, assim, um bait, né? Ah, cara. Ah, cara. Oh, ela não bambangou. Oh, oh, vaca. Ah, cuidado. Ah, cuidado. Oh, cuidado. Ah, cuidado. Usa Isso Escapou a mentira Vamos pra cima Eita caramba Tem que finalizar Para, 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 para Finaliza, irmão Mais uma Procretinho, né Caraca, meu irmão Obrigada Estou livre Mas, por que estava presa? Achamos que sua rainha fez isso Mas por que Sigrun impediria Nosso dever? Estamos tentando desvendar o mistério, Milady Acha que tem algum motivo Para ela fazer isso? Não, sem as Valkírias Quem morrer em batalha não verá Valhalla Helheim será inundado de almas E Midgard se afogará Em um mar de cadáveres vingativos Não há vergonha maior Para uma Valkíria Devo partir Para mitigar o desastre Adeus Vai, vai para a Midgard Vai para a casa do cacete também Paulo Israel Fez um superchat De 5 reais Muito obrigado Paulo Israel Valeu demais pela força Irmão Só estou esperando O meu jogo Aí sim, Paulo Cara, só vou falar Que você vai amar Mano Sem dúvidas Você vai amar Fica tranquilo Que foi um dinheiro Muito bem investido Só falta uma Galera Só falta uma Só falta um Birulebe Para a gente matar E já era Acho que essa é a resposta Cabeça A rainha se opõe A Odin Ela prendeu as Valkírias Para desafiá-lo Sigrun odiava Odin Sem dúvida Mas seu dever Sua responsabilidade Ela abandonaria tudo isso Para se vingar dele? Não acredito Eu sim O ódio é mais forte Que o dever Vamos procurar a rainha Temos que detê-la Sinto muito, Minir Ah, tudo bem, rapaz Foi Sigrun que provocou isso Só queria que Bom Querer não adianta muita coisa Como vamos encontrá-la? Eu não sei Ela pode estar em qualquer lugar Qualquer reino Vamos encontrar Nós precisamos Midgard inteira depende disso Vamos lá Aço Asgardiano Perfeito Aço Asgardiano comum Cinturão da Valkyria Vamos ver como é que ele é Muito bonito O set da Valkyria é lindo, hein, galera Depois eu vou botar ele completo Para a gente ver Vais Vartalfine É, rapaz Essa gameplay, como eu falei Foi durante uma live Então é bem descontraído Eu estava falando com a galera No chat e tudo mais Mas eu fiz questão De deixar a batalha inteira Porque tinha muita gente Querendo ver Que acabou não assistindo na live E como vocês viram aí Dropou a primeira parte Do nosso set das Valkyrias E agora vamos para Niflheim, galera Eu já fiz também um vídeo Mostrando como você pode Farmar Ecos de Névoa Que é um recurso Muito importante no game O link vai estar aqui Na descrição Caso você queira Dar uma conferida E agora eu vou passar A batalha completa Contra a Valkyria Que se encontra em Niflheim Caso você não queira Ver a batalha completa É só você pular Para o finalzinho Esse vídeo também Foi feito na mesma live Que vocês viram Na Valkyria anterior E lembrando que Essa área de Niflheim Tem uma certa aleatoriedade Nem sempre que você entra ali A gente tem os mesmos caminhos Então de repente Quando você entrar Não vai ser exatamente O mesmo caminho Que eu fiz Beleza, galera Dito isso Roda aí A gente pode tomar muito dano Pelo caminho Ou até pouco dano mesmo Qualquer dano que a gente tomar Para enfrentar a Valkyria Vai ser ruim Então eu vou tentar ir direto Para ela Vou ignorar tudo Não vou pegar baú Não vou fazer nada Eu vou só para matar ela Entendeu Vai meu filho Bate meu filho Soco, soco, bate, bate Soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Meu irmão Sai da frente Não vou pegar nada Galera Segura a tentação Segura a tentação Ai meu Deus Eu tenho um baúzinho Me chamando ali Olha Max Vem me pegar Max Vem me pegar Max Vem Max Não aguentei Esse aqui eu não aguentei A gente tem um problema também Que a gente tem que A gente tem que achar a Valkyria E eu não posso tomar dano Ou quase nenhum dano A gente tem que achar a Valkyria Eu não sei onde é que ela está Isso aqui é um puta labirinto de merda Diz que é a Valkyria É a Valkyria É a Valkyria Não é a Valkyria Ai meu Deus Isso aqui é sem saída Então não é aqui Pera aí Para a direita Pode ser para cá Vamos lá Valkyria Cadê você minha filha Aparece para a gente dar uns beijinhos Cadê você dona Valkyria Cadê você dona Valkyria Eu quero te matar Cadê você dona Valkyria Eu quero te matar Valkyria Valkyria É você É você Olha lá Ali Galera É agora Sentou o pipoco Se a gente morrer Tem que voltar tudo Já saiu a Biscate O Atreus tinha que estar com a flecha errada Esse doentinho O Atreus tinha que estar com a flecha errada Um Talvez não Sai, 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 sai! Ah, é Clayton, pua Clayton Non, 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 non! Tem um sanguinho ali, eu vou usar a fúria, a gente ganha um sanguinho, a gente era pouco, mas a gente ganha um sanguinho. Não, não! Tá quase, tá quase! Olha lá, olha lá! Isso, garoto! Que isso, meu irmão? É um matador de Valkyria mesmo, né? Aqui tem coragem, filho! Olha lá! Chulepa! Só na chulepada! Liberdade! Sim! Você está livre agora! Minhas irmãs, elas sofreram o mesmo destino? Sim! Mas vamos salvá-las! Vocês dois são corajosos! Desejo sorte! Valhalla me aguarda! Dois? Ela nem reparou em mim! Olha o meme! Preferi o capacete da outra Valkyria mais bonito, hein? Todo mundo direito! Ó, couraça da... Ih, pegamos mais uma peça da Valkyria! Pô, é bonita pra cacete a roupa da Valkyria, hein? Olha só, meu irmão! Se a roupa da Valkyria é assim, imagina a da Dorothea! Tô zoando, não existe isso não! Vamos lá! Aço Asgardiano! Beleza! Ruína de Aezir! Mais Aço Asgardiano! Que que é isso? Pomo do Machado! Vamos ver se presta! Chance moderada de ativar um benefício que concede poder da Valkyria após qualquer abate! Bom galera, segunda peça do set das Valkyrias em mãos! Agora vamos rumo a terceira e última que fica em Musfelheim, no topo da montanha! A gente tem que matar a Valkyria que fica lá no topo! Pra isso a gente tem que concluir os cinco desafios de Musfelheim! E eu já fiz um vídeo mais uma vez lembrando de como você abre o reino de Musfelheim! Se você não viu, vou deixar o link aqui na descrição! E me perdoem pela redundância de falar tantas vezes a mesma coisa! É que muita gente, galera, acaba pulando demais o vídeo e perde essas coisas que eu falo! Então, infelizmente, eu tenho que repetir mais de uma vez por vídeo! E agora eu vou passar aqui a batalha contra a Valkyria de Musfelheim! Que, diga-se de passagem, foi feita na mesma live dos dois vídeos anteriores! Beleza, galera? Dito isso, roda aí! Galera, é muito mais difícil do que vocês pensam, caras! Isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó! Eu tô nível bastante alto no jogo! Eu já tô nível 8, a gente tá com bastante força, rune, com tudo direitinho, só que manos... Ela tira muito sangue, véi! E você tem que ser muito rápido! E é muita apelação no final! Isso aqui me lembra muito na época que você joga um Dark Soulzinho! Não, agora eu esquivou, hein! Não, agora eu esquivou, hein! Não, agora eu esquivou, hein! Não! Não, não, não! Vai, Grito! Não rala! Não rala não, não rala não! Agora, nesse último sangue aí que ela começa a pelar, ó. Ó, ó, ó. Ó, tá vendo? Essa última parte aí é foda, cara. Morre, diabo! Aê, cacete! Isso, arranca a asa dela! Gostosinho! Isso, garoto! Hell yeah, bitch! Matamos. Liberdade! Isso mesmo, Blade. Você está livre. Vocês destruíram minha forma física. Só posso oferecer a minha gratidão. Acho que só precisamos disso. Gratidão não paga a manutenção das armas, garoto. Valhalla me aguarda. Adeus. Vá, pra quinto dos infernos, rapá. Nossa, olha o capacete dela, que irado. Opa, olha só. Pegamos coisa boa, hein. Olho do Leviathan. Aumenta o dano de todos os arremessos de machado em 6%. Ah, não presta, não presta não. Arremesso de machado, quase não uso mais. O arremesso você usa mais no início do jogo. Inferno Furioso de Muspelheim. É um item de crafting, um item de criação. É... Aço Asgardiano também é um item de criação, bastante raro. Mais Aço Asgardiano. Manoplas da Valkyria? Puta merda. Pera aí, pera aí, pera aí. E é isso aí, galera. Montamos aí o set das Valkyrias. Set completinho. Lindo demais e muito, muito bom. Eu vou deixar passando aí de fundo a minha build, como ficou o final. Inclusive, foi com essa build aí que vocês estão vendo que eu enfrentei a Rainha das Valkyrias. Também fiz um vídeo. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o set é sensacional, galera. Eu foquei em poder único, força e recarga. Porque a recarga, você consegue recarregar o poder único. Então, você recarrega mais rápido, pode usar mais poder único. E a força também é bastante importante. E, por consequência, eu acabei ficando com a defesa bastante alta também. Mas essa aí foi a build que eu usei final para enfrentar a Rainha das Valkyrias. Que, inclusive, é o set que eu recomendo para você enfrentar a Rainha das Valkyrias. Que se preparem, galera. Para quem não enfrentou ainda, se preparem. Porque ela é bem mais difícil do que as demais Valkyrias. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Muito obrigado por vocês terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o seu comentário, o seu like. E até a próxima aí. Valeu!